Abertura Saudações a todos! Este é o tutorial explorando o ambiente virtual de aprendizagem e a ferramenta é a lição. O objetivo deste tutorial é permitir que você explore o ambiente virtual de aprendizagem, compreenda a finalidade de suas ferramentas, atividades e recursos, bem como utilize estas ferramentas disponíveis no AVA para desenvolver o seu processo de ensino-aprendizagem. A ferramenta é a lição. A lição é uma ferramenta complexa. Ela é reconhecida por este ícone com várias tagzinhas. Essas tags indicam que você tem que cumprir um processo. Então, toda lição compreende uma sequência de ações. É um processo em que o professor da disciplina disponibiliza para você uma sequência de atividades a serem realizadas. Essas atividades podem incluir leitura e uma atividade, acessar um link e uma atividade, mas sempre de modo sequencial. Para você participar desta lição, para você participar de qualquer lição, você deve clicar no link lição. Será aberta uma nova janela para que você participe deste processo e estará disponível lição. Nesta lição, haverá a apresentação de alguns textos curtos. Poderá também existir links para vídeos, como o disponível aqui, do professor José Mohan. Para você continuar, você deve realizar todos os procedimentos. Ou seja, fazer a leitura do texto, se for o caso, assistir o vídeo que estiver disponível ou acessar o link que estiver disponível. Você deve clicar na barra, no painel de navegação. Pode ter o painel de navegação, os botões avançar, voltar ou concluir. E também vai ter o status da sua progressão da lição. Quanto que você já realizou daquela atividade. Depois de fazer a leitura e assistir os vídeos ou realizar os procedimentos indicados, você vai clicar para a próxima parte da lição. Nesta próxima parte, portanto, como foi dito, a lição conjuga a leitura de alguns e a exploração de alguns conteúdos com atividades. Então, depois da exploração daquele conteúdo, foi convidado você a participar dessa atividade. O que é EAD? Podem ser diferentes formas de questões. Podem ser múltipla escolha, associação, perguntas abertas. Neste caso, nós temos uma pergunta de múltipla escolha. Você faz a leitura do texto indicado, das alternativas, e escolhe a alternativa que achar mais conveniente. Neste caso, sempre você deve enviar a resposta. Após o envio da resposta, a lição apresentará qual foi o status da sua resposta. Qual é o feedback dessa resposta, qual a resposta correta, e qual foi o feedback seu. Se você acertou, se você estava atento à leitura do conteúdo prévio, ou se for necessário revisar. Caso positivo, você clica em continuar. Isso significa que você vai para a próxima etapa da lição. Neste caso, já foi encerrada a lição. Sempre que for encerrada a lição, ela vai retomar para a página inicial do curso. Esse foi o tutorial Explorando o Ambiente Virtual Ferramenta Lição. Educação à Distância Mudando Realidades Aτιmação A